Que era um sonho da própria Vila Morena, aquilo ali, bem dizer, onde começou Alto Garças. E a gente tinha esse compromisso, desde a minha primeira gestão, de olhar para aquele bairro também com carinho, como todos. Como aconteceu na primeira gestão, asfaltando, bem dizer, todo o bairro da Mato Grosso, depois passando o Novo Horizonte, que está lá já para ser concluído. A empresa deu alguns problemas, mas já voltaram com tudo agora no trabalho, já estão finalizando as obras também, esse asfalto, depois vem meio fio os trabalhos. E é o que a gente pede para a população, onde passa esse asfalto? Para todo mundo ir contribuindo, fazendo uma calçada, porque vai deixar a cidade mais limpa, mais bonita, dar mais qualidade de vida, diminui muito hoje o problema de insetos, que nós pegamos nessa época, ter os seus quintais, tudo limpo, fazer essa parceria com o pessoal da limpeza, para toda vez que acontecer isso, um asfalto chegar, isso valoriza o imóvel, valoriza a pessoa, o autoestima, dela querer melhorar a sua casa, melhorar o seu estabelecimento de trabalho. Então, isso, a nossa gestão pegou em cima disso, principalmente, o que era? É o asfalto, que era um sonho de muito tempo. O que era um sonho de muito tempo.